Vamos ao vencer da frente, ele vai ter um treinador, vai na grama do Boi, vai ser admitido, vai Marcel, do Né, duro! Ele passa a força, desvira, passa a força, vai pra fora, vai Marcel, do Né, duro! Aí vai, Marcel, do Núri, olha, aquele nele, assim! Rambi o Boi, né, querido? Deixe, que ele vira, vai! Vamos aí. Oita, 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 Azé, ele já alterou! Uma vez, virou, pega pra correr Marcel, agora sim, Marcel! Vamos pra lá, meus filhos, arruma pra lá! Estele agora sim, deixa correr! O que é isso? Márcio Zanelli, Márcio Zanelli passa a volta contra o Márcio. Encheu Osvaldo. Encheu a 2ª na 5ª, Célio Osvaldo na 43ª. Aí encheu Márcio Zanelli passa a volta contra o Márcio Zanelli. Aí em contato o cabelo de frente, vai para aza, a atuação do braço direito para o Márcio. Parque São José, 1º de outubro, tem asa branca, Parque Senna. Aí vem a senha, Márcio Zanelli, ele põe a cara, é capaz de ver que está perto, vem o Célio Zanelli. É Márcio Zanelli que comanda ação do braço direito, vem a senha, aproveita, vem a senha, volta mais, Célio Zanelli.